Pessoal, fazendo um arroz doce. O arroz doce é um prato gostoso, uma sobremesa legal, econômica, receita 1.0. Você vai gastar pouco dinheiro e vai ficar feliz da vida com essa receita. É uma receita que a gente costuma fazer na festa junina, né? Mas você pode fazer em qualquer ocasião. A criançada gosta e é econômico e gostoso. E aceita algumas variações. Eu vou colocar o leite de vaca, uma vaca de boa procedência, como a gente brinca aqui. Vaca holandesa, por exemplo, tem um passaporte ainda válido. Ó, leite, leite de coco. Eu vou fazer um creme gostoso aqui, ó. Leite, leite de coco. O leite condensado. Olha! Ó, o leite condensado. Só isso aqui já dava um manjar, praticamente. Hã? Ó. Leite condensado. Vou colocar o coco fresco ralado. Hum, que delícia. E aí tem uma pitada de um ingrediente aqui que é diferente. Vou colocar um pouquinho de açafrão da terra. O açafrão vai dar uma corzinha bacana, vai deixar ele amarelinho, mais atrativo, tá? Então, açafrão, um pouco, tá bom? Não põe muito. É só pra dar uma cor. Ah, Daniel, mas aqui você tava indo bem, receitão bom. De repente você me põe um açafrão. Não gosta do açafrão? Umas gotinhas de baunilha vai ficar bacana, tá? Só que aí ele não vai ficar amarelinho. Fiz o creme. Ah, a gente tava falando do manjar. Eu creio que se você colocar um pacotinho de gelatina, incolor, sem sabor, isso vai virar um flan. Virar uma gelatina de coco deliciosa aqui, tá? Eu não experimentei. Precisamos fazer aqui. Precisaria fazer. Eu sei que cada pacotinho de gelatina, ele endurece meio litro. Creio que aqui tem um pouquinho mais de meio litro. Talvez precise um pouquinho mais do que um envelope de gelatina, tá? Se você quiser experimentar essa aventura aí na sua casa. O arroz, pessoal, arroz cozido só em água. Não dá pra cozinhar o arroz nesse caldo gostoso no creme. Não dá certo. Ele empapa, ele gruda, ele afunda, ele é rebelde. Ele não aceita ser cozido no creme. Vai queimar, sim. Entendeu? Tá? Eu vou cozinhar esse arroz na água, abundantemente, que nem cozinha macarrão. Tá? Não põe nada. Só cozinha ele na água. Tá bom, Luíta? Tá bom. Você, com esse seu ar, assim, mais moderno, elegante, poderia até pensar em fazer um arroz doce com arroz arbóreo. Viu? Gostei. Ele demora uns 20 minutos pra cozinhar. Você cozinha 10. Tira do fogo. E daí, sim, você termina de cozinhar no creme o arroz arbóreo italiano. O italiano vai brigar com você. Vai falar, o que eu vou fazer com o meu arroz? Mas você vai gostar, tá bom? Tá bom. Ó, então, arroz cozido, al dente, ele vem agora e encontra aqui todas essas delícias, tá bom? Ó, estamos fazendo um creme gostoso. Aí você, simplesmente, leva tudo isso pra um refratário e leva pro forno. Pra quê? Pra ele ficar denso, cremoso. Ó, geralmente a gente come arroz doce assim, né? Líquido. Se ele ficar na geladeira mais um pouco, até ele vai pegar um pouquinho desse caldinho, vai engrossar um pouco. Mas se você levar pro forno, ele vai fazer quase que uma casquinha por cima e vai ficar lindão, tá bom? Que delícia. Receita rápida, prática, gostosa, barata e diferente pra você fazer em casa. Vamos à receita, então? Vamos lá. Então, arroz doce de forno, nós precisamos de 3 xícaras de chá de arroz branco cozido, uma lata de leite condensado, 2 xícaras de chá de leite, um vidro de leite de coco, meia xícara de chá de coco ralado fresco, açafrão em pó a gosto e pra polvilhar, canela minha querida, em pó e açúcar a gosto. Forno a 180 graus, 30 minutos, rende aí 15 porções. Olha aí. Depois que sair do forno, espera mornar um pouquinho e aqui sim, Luíta, açúcar com canela um pouquinho, tá? Melhor dupla. É, mas na abóbora cabotinha não. Na abóbora cabotinha é só o açúcar mascavo ou açúcar de coco. Põe canela, eu vou trazer a canela só pra pôr na abóbora. Eita, tá bom? Olha aí pessoal, delícia de receita, tá bom? Tá bom. Espero que você faça na sua casa.